Olá pessoal, meu nome é Helder do canal Bosco Rúdicos Vou mostrar para vocês aqui bem rapidinho O negócio que eu pedi aqui do Aliexpress É um multímetro da SATA, ele vem nessa caixinha aqui Ele é bem bacaninha mesmo, parece que é original Aqui o manual, aqui em chinês e em inglês Manual dele em chinês e em inglês Tem aqui um certificado, parece que é um certificado de garantia Tem um papel muito bom Tem um selinho aqui de qualidade, da teste, aprovar e tal A numeração aqui E aqui, ele é bem bacaninha, bem pequenininho Olha só para você ver Pegando a palma da mão aqui, o negócio é colocar no bolso Muito bonitinho, gostei desse case que segura ele aqui Tem a numeração dele aqui, 03001 Olha só para você ver que gracinha que é por dentro Ele vem, olha para você ver que gracinha Digital, mas o interessante dele é que ele é bem pequenininho Aqui tem essas funções aqui, ó Voltagem, interagem, tudo Bem bacaninha mesmo Muito legal Gostei muito Muito bonitinho, muito prático Para quem usa pouco Eu acho que ele é bem bacana Eu só estou mostrando aqui mesmo Só para... Talvez alguém não conheça Mas ele é bem interessante Eu não sou do ramo Mas eu achei ele muito bacaninha Muito legalzinho mesmo É isso aí gente Só postei isso aí mesmo Só para mostrar para vocês essa aquisição aqui Isso aqui eu comprei para mim mesmo Que eu achei bonito mesmo Eu não uso isso aqui Mas uma hora ou outra a gente precisa, né Olhar uma palmada, alguma coisa Igualmente quando eu fui instalar o compressor Eu vendi o meu A gente precisa disso aqui Tá legal? Então muito obrigado E se inscreva no nosso canal Compartilhe nossos vídeos Um abraço para vocês Até a próxima vez